Fala pessoal, tudo bem? Delegado Fábio Silva aqui. E você que deseja ser policial, eu vou trazer pra você aqui uma conversa, quero ter com você uma conversa, do meu primeiro concurso público, tá? Eu, pra quem não conhece a minha história, eu fiz 48 concursos até realizar meu sonho da aprovação como delegado de polícia. Eu sempre quis ser delegado de polícia, né? Eu sempre quis ser policial, assistia muito filme do Arnold Schwarzenegger, sabe, do Rambo, aqueles filmes que os caras de lá dão uns 500 tiros no Rambo, aí o Rambo vai chamar com os 10 caras e fala, nossa, eu quero isso, né? Então assim, eu sempre quis muito ser policial. E eu achava que estudar pra concurso público, cara, ninguém ia querer, ninguém ia estudar mais do que eu. Eu ia pegar lá o conteúdo, ah, minha gente, ninguém vai estudar mais do que eu esse negócio aqui não, meu irmão, eu vou ser polícia nessa porra. E aí eu achava que era isso, pegar o edital, se matar de estudar, se matar de estudar e depois fazer a prova. Cara, mas eu fiz isso durante 48 vezes. Praticamente 10 anos da minha vida, 10 anos da minha vida, eu estudei da forma errada. Eu tava focado muito no conteúdo. E eu vejo muita gente aqui no YouTube voltado pra isso. Quer aula? Aula? Ah, eu quero aula, eu quero assistir... Se você for no YouTube, se você for no YouTube, tem mais 500 aulas acontecendo ao vivo. Aula de tudo que vocês imaginarem. Só que as pessoas não estão sabendo que aquilo ali é um ciclo da reprovação. É um ciclo onde você vai cair ali, vai ficar preocupado com o conteúdo, com o conteúdo, mas se você não tiver metodologia de repensão desse conteúdo na tua cabeça, gente, não vai dar certo. Você não vai lembrar dos assuntos lá no dia da prova. Porque, olha só o que foi a minha grande virada de chave. A minha grande virada de chave pra eu sair de 48 reprovações e conquistar a minha aprovação no concurso público policial dos meus sonhos foi o seguinte, eu preciso estudar, sim, os assuntos. Só que eu preciso lembrar desses assuntos lá no dia da prova. Como que você deve fazer isso? Eu me preocupei mais em reter o conteúdo que eu estudava e fazer com que esse conteúdo chegue quente, aquecido lá na minha cabeça no dia da prova. Eu me preocupei mais do que isso, do que com mais e mais conteúdo. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou trazendo aqui pra vocês, mas essa informação que eu estou trazendo aqui, ela pode ser a grande chave para a tua aprovação. Você pode, sim, aqui e agora, conquistar a tua aprovação já no primeiro concurso público policial, esses concursos que já estão confirmados pra 2024, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, você já pode conquistar a aprovação. Eu tenho vários alunos que conquistaram a aprovação nesses concursos policiais sendo seus primeiros concursos da sua vida. Tem até o caso do Lucas, os dois primeiros concursos da vida dele, onde ele já teve essa virada de chave. Opa, eu não tenho que me preocupar em muito, muito, muito conteúdo toda hora, não. Eu tenho que me preocupar em reter esse conteúdo, o conteúdo que eu estudo, até o dia da prova. Ele passou nos dois. Ele passou na PF e na PRF, sendo os dois primeiros concursos de sua vida. Eu tenho vários casos de alunos que, depois que entenderam isso, que eu estou te trazendo aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que, gente, vai, vai se influenciar a tua aprovação. Não sei se você gostou aqui dessa dica, gostou aqui dessa informação, tá? Comenta aqui nos comentários o que você entendeu, se isso aqui te ajudou a abrir um pouco a tua mente, tá? Eu quero muito que você comente aqui nos comentários, é muito importante que você faça isso, porque é graças a esses comentários que eu vou trazer mais e mais conteúdos pra você. E também não deixa de se inscrever aqui no nosso canal, de me seguir lá no meu Instagram, no arroba deltafabosilva. Vai ser um imenso prazer ajudar você a mudar a tua vida, mudar a vida da tua família com a tua aprovação no concurso policial dos teus sonhos. Vamos juntos! Tchau, pessoal! Um abraço!